Alô Porto Alegre, alô Pelotas, no gol grande momento da Band, uma super goleada. Olímpico 77, o Grêmio de Telesantana está goleando Pelotas do coitado do goleiro Leomar por 10 tentos a zero. Na sequência, os gols de Eurico, Éder, Iura, Ancheta, Tarciso, Alcindo, Éder, Iura, Éder e Alcindo. O Grêmio vai acompanhando aí, vai marcando, jogando com Corvo, Eurico, Ancheta, Albertan, depois Wilson e Ladinho. O Grêmio, Vitor Hugo, Tadeu, Ri, Tiura, Tarciso, André, Catimba, depois Alcindo, Bungri, Éder, técnico Telesantana. O pobre Pelotas, o técnico Getúlio, teve Leomar, Vinhas, Darci, Bunique, lembra dele, Fernando Xavier, depois Paulo César Vieira. Zito, Silvio Vieira, Edilson, Flávio Correia, Francisco Tião e Jorge Luiz. O jogo 31 de julho de 77 no Olímpico, o Grêmio seria campeão gaúcho de futebol com Tele. Grêmio 10, Pelota 0, ano em que o Berdã não deixou o escurinho marcar gol de cabeça no Granal.